Era um musicalzinho, P.A., quer beijar, piriguete, que isso? Que Colgate é esse estranho? É, que Colgate estranho. Ah, de boa, Marcos Vinicius. Era oral P, não era Colgate. Então deixa pelo menos um like aí pra nós aí, mano. Ajuda nós aí no like aí na live aí. Eu odeio esse mapa, cara. Seguinte, galerinha. Tô ferrado, tô fudido. Silvano full dano contra uma Basterno X1. Eu adoro esse mapa. Eu odeio 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 esse X1 aqui pra calar a boca dos haters no Smythe. Isso aqui é mapa de Point Blame. Que? Que bebezinho. Do Cod? É aquele que tem Killhawk. É aquele que parece Warface. Mano, você tá de Basterno contra o Silvano. Qual que é a chance de você ganhar nenhuma? Parece Point Blame, sabe? Você vê, era bom. Pegava uma Sniper e saiu... Caralho, nunca subiu essa história aqui. Caralho. A visão é um foda, né? Nossa, mas pra morrer é que eu falo. É só jogar granadinha ali ali. Impossível subir aí. O que vocês estão jogando, além de Smythe, pelo amor de Deus? Smythe 2. Galera, Smythe 2 vai ser anunciado semana que vem. Se prepare aí, galera. Smythe 2 vai precisar de uma milha e uma quenta pra mandar. Smythe Mobile? Vai ser tipo Overwatch, né? O pessoal do 1 vai jogar contra o 2. Não, mas você tá ligado que é uma coisa inteligente da Brisa, né? Não é inteligente. É que eles não querem sofrer mais rente do que eles já estão. Não, mas então. Fão inteligente deles. Imagina eles não ter que abandonarem o jogo pra poder lançar um outro jogo. Tipo, estão xingando eles pra caralho. Não sei se vocês já estão xingando eles pra um monte de coisa. Você acha que não? Isso, eu não sou. Perdi. Ou não? Não, mas se o 2 é tipo um modo história da vida. O Smythe 2 é esse modo história também? Ah não, modo história do Smythe não, pelo amor de Deus. Piu, amor de Deus. É que tem mesmo aqui na minha pia. O Smythe 2 podia ser o Smythe 1, só que 2. E aí já tá Smythe 2. Nossa senhora. O Smythe vai calar? Não. O Smythe 2 dá um... O Smythe vai pra... Ué, essa 2 aqui tá... Ah, tá pra cacera aí. Mano, só coloca o jogo no Mourinho 4, tá ótimo. Acabou. Vira o S pro 2. Ah! Mourinho 4, reformula esse mapa de merda aí. Bota ele 2, D e já... Vocês estão jogando contra quem? Contra a Basteca, cara. Tá difícil isso aqui, hein. Cada morte vai por 2 a 10 reais, isso mesmo? É isso mesmo. Silvana Atac Speed, não. Bota ele 2, D e já vai se for. A sua torre central está sendo atacada. Ah, fala sério. Mas matei também. Se isso foi desafio, foi desafio, cara. O Fast, maldito. Eu vou mandar cortar as orelhas dele. Ele mandou esse desafio de Silvana no X1 com build de dano. Melhor que isso é o Gab de Atac Speed no X1. O Gab de Atac Speed, se tiver Fatal desacelerado, a gente faz. Engraçado, né? Quero que dá bastante dano, só que tem que estar de build fechado. Essa gente é muito aqui. Que desafio de corno. É, o Gab de Atac Speed é muito louco. É Radicone. 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 É Radicone. O Juninho matou a garota. Vou tomar a lazerra do Poli. Quem? O lazerra, mena, não. Morreu, sua ridícula. Você safado? Morreu, morreu. Vai fazer Poli. Vou ter que fazer. Ah, mena. Poli aqui, procladinho. Poli Pote. Precisa fazer Poc. Poc. Vou fazer a Poc, aquele item novo. Pocnomicom. Pocnomicom. É tipo a Comicom das Poc. Vale a pena, Smite? Com certeza, obviamente. Entretanto, porém, talvez não valha. O que é esse cara, tá ligado? Ele começa o raciocínio, é todo positivo, aí ele começa a pensar no meio do raciocínio. Ele é... Pode ser que, de repente, entretanto, porém, não valha a pena. Polidense, é, vai fazer Polidense. Silvana. Eita. A árvore, pra ficar subindo e descendo, já tem. Que isso, imagina o Polidense nesse tronco aqui. O G de Espinho, deve ser uma beleza de fazer. Nossa, cara, esse cara lá fica chifarpado, aí. Ah, mano, não matou, velho. Faltou um hitzinho, velho. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Fala sério, Silvana, seu inútil. A gente perdeu um. Se tivesse com defesa, eu tinha matado. Sério. Mas, tem nick russo aqui? Por que o Thor ficou tão roubado? Acho que a galera não tá sabendo lidar com o burst que ele causa, entendeu? O combo dele bursta muito. E eu, Elison. Vou mandar o dono na fila e vai meter o bar. O conceito de estratégia. É o que? Strata. Você é bota, claro. Tem muita gente. Não entendi o que ele falou. Vamos, Silvano. 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 Olha que merda, cara. Não tem defesa, mano. Mano, se for um cara que estiver dando ghost, eu espero do fundo do meu coração que o PC dele game, cara. Não é possível que eu caia contra uma Bastera jogando de Silvano. Essa merda desse personagem, não tem como fazer nada contra ela. O cara está me spawnando na casa do Ki-A. Ui, ui. Isso aqui é a perna do cara que ela está vindo. E aí, mano. Ainda dá, gente. Acredite. Me deram o Jurek inteiro pra mim. Olha. Diminu, cara. Dessa vez não, Bastera. Dessa vez não. Hoje não, hoje não. Hoje não, sua safada. Gada maldita. Não pode fazer defesa. É full dano. O que me complica pra caramba. Estão tudo ali na motelzinha, cara. E esse ragdoll bugadozinho. Reg... Reg... Regtom? Regatanga? Regatanga no Smite? O resto. Regatanga no Smite é meio zoado. Tipo, joga o dois da Silvano e o bicho sai voando. O que é ragdoll? Eu sei que é a física, mas... Por que que se chama ragdoll? Não sei. Eu vi que é ragdoll. É o boneca do ragdoll? A Kate concordou. Quem chama Kate, a porra do cachorro? Que merda é essa? É a Kate. Ah, se você não fez Jessica, por que não pode ter que... É porque é Kate, Kate... Mildo, tô. Perguntou. Uh, aí ele fez... Mas Jessica, pelo menos, é brasileira. A Kate é irlandesa. É mais estranho de chegar no meio da rua, o cachorro teixeira. Aí a dona puxa ele e fala, Rafael, não. Tipo... A Kate pode dar uma desculpa, velho. Ele é amor. Kate Mildo, tô. Ô, Cassi, dá a facada, ô cara. É o que é isso aqui? São misterios. Aí. Morreu, sua trouxa. Vou pegar pesado agora. Fiz a risada, hein? Quero 10 reais pela risada da bruxa. Sabe a técnica do Silvano pra tirar as plantas através da parede? Vai ter no próximo patch, né? Ainda vale a pena smite? É pra mim, né? Vale, eu acho. Vale, Katsuki. Ele curava e dava dano nos minhas. Vai lá, não? Uhum. Ah! O coro de lotes tem dano, sim. Eu vou fazer coro de lotes. Só fazer o livro dos mortos primeiro. É uma pistola aí pro cara por trás. O porra é essa, velho? Sou pobre. Eu também sou pobre. Todos somos pobres. Quero que eu arrisco a rosca, né? I'm just a poor boy. Sou pobre. Obrigado, Katsuki. Smite vale ainda? É um questionamento que eu faço se vale a pena gravar em smite ainda e jogar. Obviamente é jovado, né? Eu sou só um pobre boy. Ah, tem coma através de um glitch Caraca, os caras tão Glitchando Ah, o cara foi fazer bicho, velho Porra, você tá... Ah, na moral, velho Você é um retardado Espero que sua mãe morra e você morra junto com ela Engasgado com cabo USB Porra, que merda, o cara fez um bicho, velho Fala sério, mano Ih, eu vou fazer um bicho Isso, velho, não tem perdendo Ah, mano, fala sério Fez um bicho contra o Silvano, cara E morreu ainda, trouxa Te matei, te solei todinho assim, ó Caraca Caralho, velho Caralho, caralho Caralho, caralho Caralho, caralho O bicho contra o Silvano, velho Qual que é o perigo que esse personagem pode... Meu Deus do céu Mamãe, no céu tem touro e morreu Manda risada de novo Nem a pão Sério, mano Ei, Leonardo Martins, muito obrigado por se inscrever no meu canal Seja bem-vindo Seja bem-vindo, você agora é um membro Chuva de carecas pra você Muito obrigado pela sua inscrição Só não posso mandar careca agora porque eu tô no meio de uma treta aqui Teta de negra, já provou? O problema é que não tá muito malo por fora Valeu, Leonardo Martins, muito obrigado, cara Muito obrigado mesmo, chuva de carecas pra você Vai me ajudar pra caramba Vai subir a minha meta O cara tá no óleo lá em cima, Rupa Alguém mata esse avião, velho Ah, velho, eu entrei perdendo Tem um filho da puta pra destruir o avião Você viu? Tá que nem, Cris Ai, velho, ninguém destruiu o avião, velho Isso aí, tá quinto Matei de novo Vai atirando pra mear o cara Tem um filho da puta pra destruir o avião Vai fazer CD? Eu vou ter que fazer CD CD, DVD CD, DVD CD, DVD CD, 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 CD Babarote Melhor que teta de negra, negra careca dos seus Tava matando todo mundo, e quando eu vi A gente tava perdendo o feio, velho Que porra Tem uns canelo? Só o outro aí, ó Salve, perigo F***, velho Esse cara é uma partida ruim ainda pra apiuar Deixa eu banir com você Mas por que eu seria banido? Cara, essa build aqui dá muito dano, velho Assim, não é a build ideal pra jogar, ela tá fazendo defesa que eu vou ter que fazer a penetração Mas dá muito dano Eu vou checar mesmo, cara É dano, mas não é dano Eu não gosto de careca Teus olhos Ah, o cara fez o bicho de novo, meu Deus do céu Sério, na moral, vou colocar no canal essa porra desse gameplay, não é possível Vai colocar algum anel Talvez eu faça uma guerra demoníaca O problema é a guerra demoníaca que não dá mais É Sejam bem-vindos O Season Zero vai te atacar porque ele gosta de fazer bicho O BD tem que ir fazendo bicho pra fazer ele pra toa, velho Tá ligado Eles gostam, eles só fazem o bicho, cara E aí, Davi? Se não for pra fazer bicho, né? Eles nem jogam A meta deles é fazer bicho, tá ligado? O importante não é ganhar o jogo Só ganham o jogo se fizer o bicho Não, mas então Mas eles só ganham eles se fizer o bicho mesmo Então perder é nada Relaxa, eu posso perder aqui Depois eu faço o bicho O que é isso? O que é isso? Eu quero spawnar na minha frente É bugar, né? Psiquei pro Frontarkov? Não Psiquei pro Frontarkov é muito difícil, cara O cara lá em cima, né? Brasileiro Nossa... Porra, tem que até um cara de moado aí Rodando, velho Mano, pensa num cara covarde Meu Deus do céu, velho Que isso, o bicho agarrou na tela ali, tá com o espírito Que isso cara, exorcista, chama exorcista aqui É, eu falei que o... Ah, cadê o rameiro? O que que ele tá todo acontecendo? Os caras tão tudo lá atrás, velho O cara nasceu atrás da gente Chuva, ele querido Vou roubar o care package do cara Não deixa eu roubar a caixa do cara Socorro Morri Ele chegou na rasteira Morri Caralho Fazer penetração Para a caixa do mal Ah, o cara pegou um bagulho da caixa Eu vou fazer um fragmento Eu ia fazer a lança A lança ia me ajudar a bater a estrutura Mas vou fazer um fragmento Ainda vale a pena o jogo Smite? Vale sim, Lucas, com certeza Acabou de parar na favela da Rocinha Acabou de parar na favela da Rocinha Um grau em cima Um grau em cima Nossa Peguei o fronbo em cima Peguei o fronbo em cima O cara pegou o fronbo em cima Batei todo mundo Perdendo Batei todo mundo Batei todo mundo Um grau em cima Um grau em cima Um grau em cima Um grau em cima E ai Um grau em cima De nada Não me desculpe Com a caminheta Não me desculpe Não me desculpe Ah 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 Que? O touro não ia ser mais interessante na conquista? Não, com certeza E aí você bota o fogo lá nessa aí e você dá o buff É ou é a mesma arma? Acho que o touro ia ser melhor na festa de folha dele Acho que é na vaquejada ali Quantos pontos você tem? Não está ouvindo O que? Aquele dinheiro que não é dinheiro Ah, será? Eu estou jogando e... Vai e vai lá O que você viu? Ah, fala sério, mano Fala sério, mano Eu não tinha o negócio para ativar aqui Eu matava ela, cara Caraca, deixa eu ver Porra, mano, deixa de ser desgraçado e diep 6, vamos lá O que é possível? Esse cara tem que diep 6, velho Vai diep 6 no X1 Ele tem que diep 6, eu não Ah, tá Mano, ele já está tentando fazer esse bicho tem meia hora aqui já Diep 7 O cara está perdendo pelo Silvano no X1 Ele está de quê? Basta ter, o cara está apanhando pelo Silvano Ele tem que diep 6, velho É Olha que agonia, velho Coloca o Ard, eu vou ter que colocar a sentinela Porque ele está com sentinela aqui É, abri baixo os corpos nele, né, pessoal? Nossa Esse cara Batei Ah, errei a ult Não precisa ir pra cá não Nossa, parece que não tinha por trás Não vai estar vendo isso Ah X1 eterno de 30 dias X1 eterno de 30 dias X1 de 1000 dias X1 de 1000 dias A partida pode durar eternamente Ah, velho que... Preciso de redução de intervalo Preciso de redução de intervalo Tem mortals Se consegue ainda, eu vou tentar, consegui aqui Vou tentar Hum, vai aqui em cima Pois eu arrumo minha build aqui, só comprar essa poção Não Eu esqueci de trazer a vigia Mas eu vou lá O Bastet tá jogando igual a um Igual a um maníaco Igual a um maníaco Ai, eu tenho que ir até aqui Vai ficar ferido aqui no meio Vai ficar ferido aqui no meio Vai ficar ferido aqui no meio Ah Deixa eu pegar aqui Vai dar água Ele vibrou, chegando Voltou base O Sirius tá vibrando Ele ficou vibrando O Sirius está sobre vibrações Eu vou esperar pra juntar a poção Maior de dano Depois eu arrumo o resto da minha build Vou vender a bota ali A poção maior de dano vai me ajudar Nossa, fica a gente aqui, velho Socorro Vocês querem pegar aqui? Quem pega essa caixa? Ah Me protege Ajuda o Sirius Pegue a caixa Nossa Nossa Eu peguei um Volt Os caras estão todos fodidos Vamos matar todo mundo Ae, a vitória é nossa Vem vindo Morreu, desgraçado Aceita a derrota da F6 Olha os kills Olha os kills lá O cara perdeu Pedi o olho nas kills Da F6 Merda Eu não consigo fazer o bicho fácil não, Matheus Coimbra Eu sou um Silvano Infelizmente Meu personagem não é capaz Infelizmente Infelizmente Mas nem dá pra ver o cara Pois é, gostou do que não, hein? Gostou dessa situação? Eu peguei na caixa É estranho que não parecia Nossa, pode ir até o universo É assim Vamos aqui todo mundo Esse jogo aqui também queimado Você ia correr mais para o par Ah, cara Vamos lá, poção de dano A gente vai para 600 Fica acertado agora 719 na verdade Tá bom Tá bom Eu preciso upar os meus ativos Eu vou segurar essa botinha aqui ainda Fiz porque é o título do vídeo Pra saber se vale a pena Valeu A gente não agravando smite para o canal O Zyris vai trollar Soler A gente não sabe Se ele foi desolado O Zyris vai Days O zyris vai Estou guardando o pulo dela Eu vou para a posição inicial Ela não pode voltar Ela linda Sol� O azul O Zyris vai As Gleich Solei! Se você quer solar, so... Se o cara quer solar, tem que pagar onde está primeiro. A Fênix foi. Está no madeira. A Fênix foi, seu desgramado. Seu desgramado. Vou fazer uma adaga da Relíquia aí. Fuck you. Eu tentei puxar a Fênix. Não, é para usar uma habilidade para poder usar o Polinômico em seguida. Você tem que usar uma habilidade para depois jogar um Polinômico, entendeu? Que aí você dá um dano adicional. E aí, Ingrid? Como é que você está? Caralho, meu caras... Olha os caras aí. Já estão achando que eu tentei puxar a Fênix, velho. É o Polinômico com seus cabeção. Polinômicos. Eu vou dar uma volta. Eu vou ruxar. Ele vai lá fazer o bicho, mas eu vou ruxar. Polinômico. 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 Nossa, tá todo mundo aqui. Onde? Ah, onde eu tô? Polinômico. Qual jogo iria se não fosse smite? Não sei, cara. Free Fire. Free Fire. Pô, perigoso que agora ele pode usar o escape dele ou ir pra perto do Titã e da base da fonte dele ali. Eu não consigo levar ainda. Tá, eu tenho que continuar pressionando ele pra aquela Fênix dele não nascer. É um nascer. Tá. Ele colocou a Vigia lá. Tem que pressionar ele aqui de Bada Fênix agora. Ok. Tá me pokeando, ó. E eu não tenho como fazer muita coisa no momento. O que eu falei, ó. O que eu falei, ó. O ar seria paraméns. Também é melhor. Boa, Sirius. 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 camei ganhei 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 cara muito obrigado a todos que não acreditaram o nosso famoso partido é digno de um jeito ganhei manda um abraço pra alguém aí Adrian como é que chama que o Rocky fica com a boca tonta é Adrian é Adrian Ganhei! Tô indo pro ouro! Chupa! GG-ice! Tá indo pro ouro? O ouro. Tô indo pro ouro, galera. Tô indo pro ouro. Manda o GG-ice mesmo. Tô nem indo.